Todo mundo sempre faz a mesma piadinha de que a Zeg Studios deveria trocar a senha dos servidores, que é Miraculous123, pra algo um pouco menos óbvio. A empresa vem sendo alvo de chacota e perdeu muita credibilidade, pelo menos com os fãs, que já não se surpreendem mais com nenhum vazamento. Tem a galera mais raivosa que se organiza pra derrubar perfis e lamenta profundamente a cada minúscula imagem vazada. E tem as pessoas que apenas se divertem com esse caos todo, que sou eu. Porque querendo ou não, uma vez postado na internet e não tem o que fazer, você pode derrubar o máximo de conteúdos que conseguir, mas sempre vão existir cópias daquele arquivo que alguém te salvou e pode voltar a compartilhar a qualquer momento. Mas o que ninguém imaginava mesmo era que esse meme da senha ridiculamente fácil acabaria se tornando realidade. Porque sim, andam circulando rumores de que Miraculous123 era de fato a senha do servidor que a Zeg está usando para armazenar todo o conteúdo dessa quinta temporada, incluindo modelos de todos os akumatizados, roteiros completos de cada um dos episódios, além de uns 5 ou 6 episódios inteiros já animados, em fase de storyboard e até no 3D. Como diria Chloe, isso é ridículo, totalmente ridículo. Mas vamos falar um pouco sério agora. Vazamentos costumam ser sempre negativos pras empresas que detêm os direitos autorais daquele projeto. E os vazamentos da quinta temporada de Miraculous já não são recentes. Começou pela lista completa de episódios antes mesmo da estreia do primeiro deles. Algo que nunca aconteceu antes em todos esses 7 anos desde o lançamento global. E depois foi só a ladeira abaixo quando vazou a tão polêmica bíblia com detalhes da temporada toda. Incluindo sinopse, plots e todo tipo de curiosidade que você puder imaginar. E a parte daí foi imagem atrás de imagem, frame atrás de frame, e tem gente dizendo que vazaram um monte de coisa até do musical. Realmente fica difícil defender uma empresa que tem tanto incentivo pra entregar sempre o máximo, porém falha miseravelmente, no mínimo, né? Que é proteger o próprio conteúdo. E o que choca ainda mais é a falta de posicionamento dos produtores a respeito disso. Ninguém move um dedo pra tentar conter as falcatruas, dando a entender que eles simplesmente não se importam. É importante destacar que a Zeg não se sustenta só com o desenho. Existe toda uma indústria de produtores por trás da Ladybug, que se tornou um ícone pop. Por isso, não se surpreendam se esses empresários deixarem a série em segundo plano. Infelizmente, saber o que acontece no final acaba com o hype e a empolgação pra continuar assistindo os episódios. E por isso, os indícios de audiência caem bastante. Ninguém vai fazer tanta questão de ver uma estreia ao vivo, de algo que todo mundo já sabe como termina. Só que existe ainda um outro detalhe interessante. A Zeg distribui Miraculous pra várias outras transmissoras, que já pagam pelo trabalho inteiro da temporada, por meio dos contratos. Ou seja, independente se algum hacker acabar vazando ou não, eles não vão deixar de receber o pagamento pelo trabalho. Já que tecnicamente não são responsáveis por ataques virtuais de terceiros. Mas se mesmo assim você acredita que os donos do desenho estão extremamente tristes por essa chuva de vazamentos, apesar de não se manifestarem, se perguntando como eles vão continuar com as renovações pras próximas temporadas, fique tranquilo, porque depois de ignorar tantos vazamentos em massa, Thomas Astrak finalmente respondeu um tweet, que de fato ele não tá nem aí, já que isso não afeta drasticamente no público-alvo pra quem eles produzem o desenho, que são as crianças novas o suficiente pra não saberem o que se quer é um vazamento. A grande maioria delas não liga muito pra história, apenas continua assistindo aos episódios em ordem aleatória. E é só disso que eles precisam pra continuar tendo o apoio das transmissoras. Thomas até completa dizendo que ficou triste pelos fãs mais hardcore, que preferem uma experiência totalmente livre de spoilers, mas não é como se ele estivesse sendo afetado no nível que algumas pessoas acreditam, ou como se o desenho fosse acabar por causa disso. Miraculous Ladybug continua sendo um grande sucesso para todos eles. E a pergunta que fica no ar é, será que vale a pena se esforçar tanto pra passar essa imagem politicamente correta de quem desvia de todos os vazamentos possíveis, pra não prejudicar os ganhos de empresas multimilionárias, quando nem os próprios criadores parecem estar se importando tanto? Minha dica é, poubem toda essa energia dedicada a ataques de raiva e histeria coletiva nas redes sociais, porque ela é melhor aproveitada na criação de novas teorias, até porque mesmo que algumas perguntas sejam respondidas com spoilers e vazamentos, sempre sobra espaço para novas dúvidas. E se você gosta de acompanhar todos os spoilers e não perde um, já deixa aquele like e comenta sugestões de senhas melhores pra Zegg nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? Aqui é a Mia se despedindo. Fui!